Pessoal do canal Eu Na Oba, tamo aí pra gravar mais um vídeo pra vocês Como fazer um muro sem caixaria, né? O baldrame do muro, beleza? Não tira do vídeo, mas dica legal, passo a passo aí pra vocês Aqui nós não vamos mostrar como tirar o esquadro Tem um vídeo aí no nosso canal, demonstrando como tirar esquadro de casa Você pode usar também pra tirar o esquadro do muro, beleza? Então o que que nós fizemos aqui? Primeiro passo, nós demos uma limpada aqui Aonde vai cruzar o muro, ó Olha lá pra vocês verem, faz o L lá no final, ó Segundo passo, nós vamos esticar essa linha aqui, ó Detalhe aqui pra vocês da linha Aí o que que nós fizemos? Nós temos uma mangueira aqui Que mais ou menos aí são os 10, 15 metros Na distância da mangueira, você vai apanhar uma estaca, certo? Coloquei uma estaca aqui, coloquei uma estaca lá E coloquei uma estaca lá no final, beleza? Essa estaca, o detalhe da estaca é o seguinte Vocês tem que deixá-la bem do lado aqui da linha O que que nós vamos fazer agora com a mangueira de nível? Nós temos um ponto fixo, que é lá no muro Nós vamos pegar aquela altura do muro e vamos vir bater nos níveis Dá um exemplo, o nível deu aqui, você bate aqui Você vai bater em todos O detalhe aqui da caixaria é o seguinte Você vai calcular a viga, o baldrame na trena Então o primeiro passo é você deixar tudo no nível Tá? Mas como é que eu calculo o nível? Primeiro você vai ter um ponto de referência, bate tudo nisso E nós vamos calcular depois a largura da viga que nós vamos fazer pra baixo Pela trena, beleza? Então segue nós aí, vamos passo a passo mostrando pra vocês Pessoal, aqui o segundo passo que eu vou mostrar pra vocês De como a gente fazer isso Nós coloquemos aqui Mostra aqui quando ele vem aqui no nível Por isso que eu pedi pra vocês colocar a estaca Olha o detalhe da estaca aqui Então vocês vão colocar a linha na estaca, certo? Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão calcular aqui A trena, a parte mais baixa que a gente vai ter da linha Então você vai medir aonde que o teu terreno da parte mais baixa aqui na trena Você vai pegar Então aqui nós temos 15 centímetros, certo? 15 centímetros aqui na trena Mostra pra ele, ó 15 centímetros Nós temos aqui a parte mais baixa Eu quero uma viga com 20 Então 15 mais 20 são 35 Então a gente vai ter que colocar 35 pra baixo da linha Olha o que eu fiz aqui, ó No enxadão 35 Eu dei um risco, ó 35 Isso daqui vai ter que ficar pra baixo da terra Porque é um enxadão O enxadão vai dar aqui, ó 13, 13,5 Então essa largura pra um baldrame tá ótimo Então a gente vai começar a cavar aqui, ó Feito isso daqui Calculou, você vai cavar aqui do lado dali, ó Detalhe é que não pode largar muito o buraco Tem que ser certinho do enxadão Pra poder ficar uma valeta, certo? Aí você vai afundando, ó Beleza? Então é isso daí Pessoal, aqui vamos continuar mostrando pra vocês aqui o terceiro passo, ó Nós estamos cavando A nossa valeta que nós queremos Nós vamos usar aqui, ó É 15 pra baixo Igual eu expliquei pra vocês Pra baixo a nossa viga Então 20 de... Depois nós também estamos fazendo aqui a broca, ó A broca Uma broca boa aí pra não ter problema no muro Uma broca de 1, 1,10 Entendeu? Que o segredo do muro é a broca Funda pra ele não ficar mole Então, qual a distância que você vai usar? Varia entre 2,5, 2,80 a 3 metros, né? Alguns vão achar que 3 metros ficar longe Então você coloca aí nos 2,5, 2,80 Aqui nós estamos usando 2,80, certo? Feito isso daqui, ó Já tá cavado Tá aqui, você vai dar uma socada, né? Depois que você socar Nós vamos colocar a ferragem Agora nós vamos colocar a ferragem Beleza? Aqui o quinto passo Nós estamos vindo já colocando a ferragem Aqui caiu um pouquinho de terra Mas nós vamos dar uma limpadinha Aí o que você vai fazer aqui tá a broca, ó Você pode colocar ela dentro aqui, ó Ó Você vai dar um ponto aqui, ó Com o arame Vai utilizar um arame Vai dar um ponto E vai dar outro ponto aqui Agora, feito isso Colocado a ferragem Já vai tá pronto pra você descer o concreto, certo? Qual que é o detalhe? O detalhe é você vir com a trena Com a trena O passo é colocar a ferragem Mostrei pra vocês aqui o detalhe Aí é onde dá emenda Você transpassa a treliça um pouco O detalhe é essa daqui, ó Essa daqui fica inteira, ó Até na altura do muro É o detalhe aqui pra não ficar o muro Beleza? Então nós atravessamos Nós vamos dar um ponto ali Beleza? Então aí tá facinho pra vocês Fazer um muro aí sem caixaria Pessoal, ó Último passo pra vocês A gente vem com a trena aqui, ó Na medida que eu falei pra vocês A gente vem Conferindo, ó Puxando, ó Ali, ó Aqui já tá pronta Mostra aqui Olha lá, ó Não tem problema Se ficar Um exemplo Mais baixo Aí o tijolo Vem aqui Entendeu? Nós vaga Aqui tá no nível Já com desconto Aí você só vai aqui Já tá pronto Aqui Então você não faz Utilização Olha aqui, ó Uma colher Já estamos concretando agora Já tá ficando pronto Beleza? Então eu vou deixar Se você gostou Não deixe de dar o like Soca o dedo aí no like E deixa o like Pra ajudar a nós Fortalecer o canal Beleza? Um abraço